E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa seriezinha maravilhosa de Airports CEO Se vocês senhores gostam dessa série, por favor não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, divulgar para os seus amigos também Que isso usa demais mesmo aqui no canal E senhores, é o seguinte, estamos aqui continuando depois de no último episódio começar os nossos voos comerciais Onde está o real deal, onde a coisa verdadeira, todo o nosso desafio mora E é onde a grana mora também, a gente já começou a atender alguns aviões comerciais E inclusive falando de aviões comerciais, vocês me explicaram algumas coisas, deram algumas sugestões A primeira delas é que nas configurações de jogabilidade, que o jogo nem fala para você vir aqui em hora nenhuma Tem algumas coisinhas que são interessantes da gente mudar Primeiro é a taxa de passageiros por voo, que eu botei em 5%, antes era 50 Ou seja, se um avião tem uma capacidade real, na vida real, vamos dizer assim, de 20 A lotação máxima dele seria 10 Isso o jogo faz para tentar melhorar o desempenho E além disso também facilita um pouco, porque é menos passageiro que você tem que cuidar e tal Apesar de que você ganha mais dinheiro também, porque é mais gente pagando coisas Mas eu botei em 100% para ficar realista, certo? O aeroporto vai ficar bem mais cheião com isso aí Talvez a gente até precise de adaptar as infraestruturas e tudo mais Além disso também, outra coisa que vocês disseram É para a gente fazer as rampas internacionais realistas Isso para mim não vai fazer diferença nenhuma no momento Mas isso aqui é uma parada que muda a maneira como as rotas internacionais funcionam Basicamente fala ali, quando ativado, qualquer rampa pode aceitar voos internacionais E conectar-se às mesas de embarque em uma zona internacional Ele meio que adiciona esse esquema de zona internacional e tudo mais Que se parece mais com a realidade mesmo Então, e se a gente não chegou lá ainda? Na verdade a gente está bem longe ainda de chegar lá A gente é meio que um aeroporto regional ainda, municipal, né? Então estamos bem longe de chegar a atender o mundo inteiro Mas vamos lá então, galerinha Com agora as nossas plataformas... A gente está com quatro plataformas dedicadas a voos comerciais A gente está começando aqui A gente está com quatro companhias aéreas Então a gente está realmente pegando bastante voo, tá? A gente já está começando aqui a ficar com os nossos horários até mesmo lotados Para falar bem a verdade, né? E isso não é ruim em hora nenhuma, né? A gente tem aí as pistas de... A nossa pista de pouso e toda essa infraestrutura Para atender mesmo, mano O máximo que a gente conseguir Quanto mais, mais lucro, mais dinheiro no meu bolso E todo mundo feliz, mano Então a gente vai obviamente atender de bom grado aqui Todas as companhias e todos os seus voos Assim como estou fazendo nesse exato momento Eu estou louco para parar aqui de agendamento manual, cara Quando eu tiver a liberal, o agendamento automático vai ser uma maravilha, né? Só que para isso a gente precisa de contatar o COO e o CIO Mas já dá para ver o tanto de voo que a gente vai atender amanhã E inclusive isso aí vai botar a prova se a nossa pista de pouso realmente está preparada Para atender essa galera toda, tá? Inclusive está na hora também de a gente melhorar aqui a nossa paradinha, tá? No caso eu vou atualizar para asfalto, tá? E eu também vou construir essas luzes PAP aqui Que é mais uma questão de segurança mesmo, eu imagino, né? É tipo as luzinhas que elas só dão uma enfeitada mesmo, né? Vamos dizer assim Vou construir duas aqui só para ficar bonitinho, tá? Bem ali na... meio que no final da pista, né? Então, enfim Agora que a gente tem essa parada de asfalto A gente também vai asfaltar as plataformas e tudo mais A gente até pegou um empréstimo gigantesco aqui, né? E isso faz com que a pista dure muito mais É por isso O volume... o gráfico aéreo aqui está muito grande A gente sabe disso, né? Então, no caso, a gente precisa realmente de aumentar aqui Melhorar a infraestrutura E, na verdade, a infraestrutura de asfalto É a primeira coisa que você vai fazer de atualização mesmo Depois você pode começar a fazer outras atualizações Tipo essas luzinhas Tem também um negocinho lá para evitar acidente e tudo mais Então, olha aí, ó As plataformas, pelo menos as comerciais Já coloquei já em asfalto E agora a gente vai pegar as pistas de taxiamento E também já passar as fundações dela para asfalto, certo? Com isso, até as bagacinhas aqui de taxiamento também já vai ficar pronta para o asfalto, né? No caso, a gente também tem uma paradinha que a gente poderia fazer Que é meio que asfaltar aqui essa região aqui do taxiamento, tá? Meio que fazer esse asfaltozinho lateral aqui Para ser sincero, eu não sei como eu poderia fazer essa continuação dessa faixazinha aqui, ó Tá vendo aqui? Que é meio que uma estradinha mesmo, assim, feita para o avião Pois é, quando a gente faz a nossa placa de asfalto Essa faixinha aí, ela não vem junto Mas, pelo menos, fica mais bonitinho, né? Fica parecendo, de fato, uma estradinha, né? Porque senão fica só um meizinho asfaltado, assim, também não faz muito sentido, né? Vamos falar a verdade Então, enfim, a gente vai construir essas plaquinhas aí Até porque é barato também esse asfaltozinho É mais uma questão mesmo que demora, né? A galera ir lá e tal e asfaltar Mas isso a gente faz tranquilo Eu já vou preparar tudo aqui também Já vou asfaltar essas regiões todas aqui E perfeito, essa então é a nossa primeira grande reforma, né? Para aguentar aí o tráfego pesado Nosso avião já chegou aqui, tem 5 passageiros e 3 aqui Na verdade, ele vai deixar 5 passageiros e vai pegar 3, né? Já está chegando outro aqui com 2, 4 É, voo comercial, vai começar a chegar bastante agora Eu espero que a gente consiga ganhar uma grana com isso Até porque a gente tem um empréstimo gigante, é isso? Para pagar Inclusive, esse empréstimo que eu peguei Foi por causa desse maldito Nessa maldita passarela aqui que eu fiz E para falar a verdade, essa passarela ali devia ser feita mesmo, tá? Ela era necessária E vocês me explicaram porque que a galera não estava passando aqui Não era por causa disso aqui É porque eu coloquei essa zona aqui como zona para funcionários, tá? Então meio que só o funcionário podia passar aqui por isso Mas realmente, o ideal é que esse bloco seja um bloco administrativo Só para funcionário mesmo Eu não quero que passageiros entrem aqui Mas eu poderia ter evitado pegar o empréstimo Se eu tivesse, né? Só tirado essa zona de funcionário Mas tudo bem Era uma obra que eu teria que fazer de todo jeito Pelo menos o dinheiro do empréstimo serviu para melhorar a infraestrutura aí do aeroporto no geral, né? Nossa, esse avião aqui é bem maior Tá? Tem nove pessoas chegando e seis indo embora E além disso também, a gente precisa dos banheiros, tá? No caso, galera Uma coisa que é importante dizer é Quando você entra na zona de segurança Em tese, você não pode sair dela, tá? Aeroporto funciona assim, geralmente, né? Quando você entra na zona que você faz a vistoria de segurança e tudo mais Você já era, né? Você fica ali dentro Ali dentro é uma zona separada do resto, né? É como se tivesse uma zona de transição ali para entrar no avião Então você espera lá o avião chegar, liberar e tal Embarque e aí você entra Só que nesse caso aqui A gente tem uma questão a mais, tá? Que é o seguinte A gente tem que construir banheiro Quando o cara entra aqui para dentro Ele já era, né? Se o banheiro estiver aqui do lado de fora Ele vai ter como usar o banheiro Então o ideal seria a gente fazer um banheirinho Em cada um desses terminais Ou então a gente poderia fazer um terminal unificado O que não é o caso aqui Eu não quis fazer um terminal unificado desde o início Eu queria fazê-los separados mesmo e tal Sendo assim, então Eu vou dar uma olhada Primeiro, obviamente, eu vou fazer os banheiros aqui no hub, né? Vamos dizer assim Na parte central aqui Eu vou fazer um banheirão aqui E um banheirão aqui também E aí, dependendo, eu faço uns banheirinhos pequenininhos Dentro dos terminais No cantinho aqui que seja Ou coisa do tipo assim Tomara que não seja caro também, né? Se a gente for dar uma olhada aqui no banheiro Na verdade, já dá para a gente ter uma, né? Uma noção Tem o mictório Cada um é 250 Permite que as pessoas se aliviem rapidamente Tem o vaso sanitário Que permite que as pessoas se aliviem Não tão rapidamente Que é o número 2, né? Ele é 500 cada um E tem a pia, né? Tem que lavar as mãos, obviamente, né? Higiene 300 E além disso também um secador de mãos, né? Que é aquele secador de mãos a ar Assim que você bota E tal Enfim Tudo isso é necessário Então o kit completo, assim Vamos dizer, né? Que seria Eu vou até tirar o mictório Vou colocar o vaso sanitário Que é mais caro A pia E o secador de mão Já dá mil Dá mais de mil Dá 1.050 Para vocês terem noção Tudo muito caro, né? Parece que está tudo super faturado Nesse negócio aqui Mas tudo bem Dá para a gente fazer Tranquilo E se a gente for dar uma observada É realmente pequenininho Não é grandão Então talvez dê para me construir Uns banheirinhos aqui mesmo, tá? Sendo assim, então Vou fazer uns banheirinhos aqui Sem time-lapse mesmo Só para a gente ver Como é que vai ficar E se a galera vai começar A ficar mais de boa E se também Inclusive dá para observar Que a necessidade de banheiro Desse que está cabulosa, né? E se a avaliação das empresas, né? As companhias aéreas Vai melhorar Porque no final das contas Você melhorar A demanda dos passageiros Você não está fazendo isso Pelo passageiro Você está fazendo pelo dinheiro, tá? E aí você aumenta A satisfação da companhia aérea E ali está descrito Quanto maior a satisfação Maior a probabilidade De a companhia aérea Oferecer novos voos A satisfação é afetada Pela sua capacidade De lidar com voos a tempo Também, tá? Uma baixa satisfação Pode fazer com que a companhia aérea Cancele o contrato principal Ou seja Não é interessante A gente ficar atrasando No caso Todos os voos Que eu estou pegando Aqui no momento Pelo menos, tá? São voos que não tem Muito um horário definido Na verdade Agora está começando A vir uns voos De horário definido Sim, olha lá Na verdade Está dizendo Que eles vão chegar Às 5 horas E partir às 8, né? E tal Mas mesmo assim É um gap muito grande Tá? É tipo 2 horas dentro do jogo 3 horas É um Mano, é muito grande A aviação geral Fica mais tempo No aeroporto Menos tempo no aeroporto Que isso Para vocês terem noção Aí a gente já conseguiu Servir tudo Talvez seja interessante A gente comprar um outro caminhão Mas vamos lá Vamos fazer o banheirão aí, né? Vamos já preparar essa parada E senhores É o seguinte Hoje Às 18 e 40 O voo A A S958 Está atrasada Tá? Então ele está atrasadão aqui É E eu tenho a opção De atrasar ele Uma hora Né? Bem É o jeito, né? Vai fazer o que? É o jeito, né? Vou ter que fazer essa parada aí No caso O que que está fazendo Ela atrasar? Mano, bem Não é o problema Do aeroporto, né? Até porque já está tudo pronto Para falar a verdade Talvez aqui A não ser que seja Talvez a pista, né? Que está sobre alta demanda Pode ser É bem provável De espaçagem Talvez seja interessante Eu começar a agendar os voos Ao invés de eu agendar eles No mesmo horário assim Eu dar um tempo Tipo assim Faço um voo, né? Aí depois de 15 minutos Do início desse voo Eu planejo o outro Porque aí dá tempo De ele chegar Já pousar E aí na hora Que ele for sair, né? Ele não vai sair No mesmo horário Do que os outros Não vai tudo ao mesmo tempo E outra coisa A fundação De taxiamento Eu achei como Que faz as faixas, né? É realmente Só a fundação De taxiamento mesmo Você faz aqui, ó Bum E ele já vai construindo Para você As faixas, tá? Então Dá para a gente ir fazendo As faixinhas aqui Tranquilo agora Sem muitos problemas Agora vai ficar Agora Esse aqui vai ficar Parecendo realmente Um aeroporto De verdade Meu queridão Agora o negócio Vai ficar bonito, tá? E olha lá Mais voo atrasado Vale a pena dizer Que cada voo Desse atrasado Diminui a sua reputação Lá com as Companhias aéreas, né? Então Isso são coisas Que tem que se levar Em consideração aí Talvez seja importante A gente construir Uma segunda pista Logo mais, tá? Inclusive falando de pista Vale a pena dizer Que as nossas pistas São pequenas, né? Daria para a gente Construir uma pista Aqui em cima, tá vendo? Só que Não tem espaço Para fazer Infraestrutura De taxiamento Correta, né? Bonitinho e tal Mas daria Tá? Dá para fazer Mas no caso aqui Eu não tenho nem grana O importante aqui agora É eu fazer O aeroporto dar uma grana Sobre os banheiros Estou fazendo Tá? Coloquei para fazer aqui E além disso também Coloquei para fazer um banheirinho Muito pequeno Para uma pessoa de cada vez Nos terminais Por que eu fiz Por que eu fiz só nesse terminal Porque depois eu vou pegar Criar um template Ou então eu posso copiar E colar E eu copio esse banheirinho E coloco no resto Mais fácil, né? Que fica fazendo vários Assim Então bem Esses dois Terminais aqui Né? Essas duas plataformas De pouso Eu acho que é interessante A gente nem usar elas No momento Porque querendo ou não Como uma pista só Já está meio ficando Cabulosa aí Para quatro plataformas Imagina se eu botar Aquelas outras duas Lá para voo comercial também Ainda mais que fique Intercalando junto Com o voo geral Né? Aí vai ficar complicado Mesmo Então eu acho Que vai ficar assim mesmo Tá? Por enquanto Aí de acordo Com o dinheiro Que for entrando A gente vai vendo O que dá para fazer Né? Mas enfim Já está fazendo ali A nossa Querida O nosso querido banheiro Depois eu faço Os pisos Bonitinhos e tal Também Para ficar legal Inclusive na verdade O banheiro aqui Ficou Tipo a parede Ficou meio Estranha Ficou escura ali É só a gente Vim aqui na verdade Tirar o A zona do banheiro ali Na verdade É só eu destruir o banheiro E construir ele de novo Aqui no cantinho Que fica suave Eu acho Deixa eu ver E não pode atravessar Zonas diferentes A sala é muito pequena Eu sou obrigado A colocar uma Uma Eu sou obrigado A fazer um banheiro grande Tipo eu não tenho como Fazer um banheiro Pequenininho Compacto assim Tem tudo que eu preciso Ali dentro Mas eu não posso Eu sou obrigado A fazer pelo menos Quatro De Ah Eu tenho que fazer Quatro assim Tá ok Entendi Então daria para a gente Por exemplo Tirar essa parede Essa porta E colocar ela Aqui ó Exatamente Daí a gente coloca Uma portinha aqui E isso aqui Já dá para ser considerado Banheiro Porque antes O banheiro Estava pegando A zona ali Da parede E o autônomo Está chegando Eu não sei se isso Vai mudar alguma coisa Necessariamente No nosso caso Aqui A gente está no Brasil O aeroporto brasileiro Eu acho que não deve Mudar muita coisa Aqui no Brasil Em si Não costuma ser Um problema Mesmo Agora Ainda assim Está falando Ah Agora eu entendi Por que eles estão Reclamando também Eles estão reclamando Porque isso aqui tudo Está fora da zona segura Aí está meio que Um pedaço do banheiro Fora da zona segura E outro pedaço dentro Perfeito Agora sim Temos um banheirinho Sem problemas No caso Eu posso colocar Até para sexos Na verdade Gênero permitido Especifique o gênero permitido No caso está unisex E pessoa permitida No caso Eu vou colocar unisex mesmo Principalmente Esses daqui De dentro dos terminais Mas depois Eu posso mudar Tanto é que tem Até mictório Aqui dentro Tem tanto toalhete Quanto mictório No caso do mictório Vai ser mais para Masculino mesmo Então enfim Com isso aí Agora a gente já consegue Dar um copy and paste A gente vai E boom E boom Maravilha Não pode ser colocado Dentro do banheiro Dentro do banheiro Deve ser colocado Dentro do banheiro Tá Então tipo Apesar de eu fazer Um copiar e colar Ele ainda não constrói Por conta própria As paradinhas Para A zona Para colocar Só os negócios Do banheiro Lá dentro Beleza A gente constrói Não tem problema não Então ok Vou fazer a mesma coisa Nos outros terminais ali Vou esperar Ah Olha para você ver Como é que agora ficou Pô Agora ficou bonitão né Pelo menos Desse lado de cá A gente fez a zona De taxinhamento Do jeito correto Do lado de cá Eu acho que não vou fazer Isso agora não Até porque É muito caro É um negócio muito caro Para um efeito Que para mim No momento Vai ser só estético Entendeu Acho que não vale muito a pena 36 mil Olha isso Mano é muito caro Aí fica complicado né Então está funcionando Do jeito que está Eu acho que já está de boa Mas pelo menos Já descobre como é que faz Para ficar bonitinho Inclusive de noite Fica bem legal Fica as luzinhas né Fica da hora para caramba Mas enfim Vou construir o resto Dos banheiros aí E eu já volto E a gente vai ver Se as necessidades De banheiro da galerinha Vai ficar suave mesmo E ok senhores Fiz várias mudanças aqui Tá Inclusive a gente tem aqui No monitor de voos Alguns problemas aqui Que eu já resolvi Tá A gente tinha vários voos Atrasando Porque é o seguinte É a mesma coisa Que estava rolando Quando a galera Estava embarcando Entrando pelo lado de cá Nesse terminal do lado de cá O terminal do lado direito E na verdade Eles iam embarcar No lado esquerdo Eles chegavam de um lado Mas eles queriam ir para o outro O que estava acontecendo Os caras Estavam pegando o primeiro guichê Que nem o primeiro ponto De chegagem de segurança Eles entravam na área de segurança Mas eles não iam pegar o avião Nesse terminal aqui Nessa plataforma Eles iam pegar na outra E aí o que eu fiz Eu tive que criar uma conexão Entre elas E aeroporto ser normal também Geralmente você entra na área Onde você vai fazer o embarque E aí você tem lá As diversas plataformas E você tem que ir Na qual o seu avião Vai partir Então no caso Aqui eu fiz essa conexão Bem simples Aqui mesmo Certo Só para criar um acesso E pronto Resolveu o problema Muita gente estava ficando agarrada E estava atrasando os voos Esse era um dos motivos Segundo ponto Eu construí filas Para organizar Então vocês podem observar Agora que a gente tem filinha Aqui nos pontos de checagem No check-in eu não tenho Porque Mano A usabilidade é pouca A maioria da galera Já chega Com o negócio comprado A passagem comprada Então A gente Mano Sei lá Os caras chegam E tipo Já literalmente Alguns nem passam Pelo check-in A maioria já chega Indo direto Para o ponto de checagem Alguns até vão Mas tem bastante guiche de check-in Então Eu não vi fila nenhuma Até agora Nos pontos de check-in Então não vi necessidade E o terceiro ponto Eu coloquei agora Um ladrilhozinho Diferente aí Nos banheiros Inclusive eu estou vendo Que tem sujeira Aqui O projeto está imundo E precisa ser limpo Isso quer dizer então Que agora a gente tem que contratar Outro tier de funcionário Exatamente A gente tem que contratar Aí a galerinha Que vai cuidar Da nossa estrutura Os zeladores Vou contratar três zeladores Os três melhorzinhos Que tem aqui Tá Pra gente E outra coisa também Que eu não posso parar de fazer É justamente Em relação às pesquisas Inclusive Eu tinha como fazer a pesquisa Só que na verdade Ela não estava sendo feita Porque eu esqueci de colocar A galerinha aqui Que maravilha Em termos de dinheiro Galera Às vezes Pelo fato de a gente Ter pego um empréstimo No último episódio Vocês pensam Nossa Tá cabuloso Meu Deus Mas não cara Na verdade No último dia Foi ontem Que a gente começou A pegar os bagulhinhos E tal A gente teve aqui Um lucro de 90 mil Obviamente Que 290 mil Que veio do empréstimo A gente fez um monte De obra Pra atualizar as estruturas E tudo mais Então não dá pra comparar Muito bem Mas hoje Até o momento A gente teve um prejuízo Mas mais por causa Das construções A gente teve que fazer Construção E tudo mais E outra coisa A nossa empreiteira A gente não precisa mais Do tanto de gente Que tá aqui Tá A gente pode dispensar A gente tá com 30 Posso dispensar Pelo menos uns 20 De boaça Vou ficar com 10 Só pra questão de obra Rápida Que eu vou fazer E tudo mais Acho que vai ser Mais interessante De resto Os voos Eu não tô vendo Muita necessidade De mudar eles não Tá galera O padrão deles não Por exemplo Colocando eles mais distantes Um do outro e tal Não Vou continuar colocando eles Assim Por quê? Porque eu vi que o problema Não tava na pista A gente consegue Mano Em uma hora Muito avião Pousa Pousa E vai E decola Exatamente Essa palavra Pousa e decola Então A gente A gente não Tá tendo problema Com a pista Não Tá de boa Dependendo Eu vou até liberar As outras minhas Plataformas Aqui pra fazer Porque geralmente Eles tem um horário De partida E eles não coincidem Muito não Pelo que eu tava Observando Então apesar Então apesar de muitos Chegarem no mesmo horário Na hora de partir Eles partem Muito em horas Diferentes E algum minuto Depois Algum minuto Antes Sempre tem Um tempinho Mas dá pra observar Aí a galerinha Vindo já Todo mundo Já entrando E tudo mais A gente Tá conseguindo Agora não Atrasar muito Por causa Desses acessos Que a gente Fez aí Então tá ótimo E além disso Também eu construí Uma parada Que eu não mostrei Pra vocês Que é um negócio De táxi A gente construiu Um negocinho De táxi Que eu não tinha Eu tinha um de carro E eu tinha um de busão Mas não tinha um de táxi Agora eu tenho um de táxi Isso melhora E o acesso Também pra gente Inclusive aqui Tá um monte de passageiro Dá pra ver aqui Pro novo país Da Rússia Tânia Ela nasceu em 1979 Faz a 47 Mano é um monte De descrição aleatória Um monte de descrição louca Dá até pra você seguir ela Ela tá no saguão aqui Inclusive eu destruí Aqui uns bancos Porque não tava simétrico E aí eu acabei destruindo Deixa eu deconstruir Mano só o banco aqui O grande Pelo menos Ele é milzão É muito caro As paradas Você tá malé Tudo muito super faturado Aqui Você tá doido Mas enfim Essa galera Com certeza Eles estão esperando O voo deles Eles chegaram mais cedo E eles estão esperando Pra chegar o horário do voo E partir Vamos ver Vamos ver o tanto De dinheiro Que a gente vai ganhar hoje Dependendo Eu tiro um pouco Tento reduzir Os custos fixos E agora Também a gente tem A parte dos juros A gente tá pagando juros E o juros é pesado Até agora Que hoje Que são 5 horas A gente já pagou 2.700 de juros Então é Bem cabulosinho Mas acho que vai dar Pra gente fechar No verde Estou otimista E é o que a gente Vai ver Agora Vale a pena dizer Que o gasto Com construção Eu não vou considerar Muito O gasto Construção E reembolso De empréstimo A gente não pode Considerar Nesse saldo Tirando o gasto De construção E reembolso De empréstimo Até que alguns Ficaram atrasados De novo Vou ter que dar uma olhada Tirando isso aqui A gente já tá aí Com lucro Um lucro de 2.800 Bom Muito bom Bom demais Então enfim Vamos esperar aí Vamos ver como é que vai ser E além disso também Vamos ir colocando Mais alguns voos aqui Mano Minha grade de horário Já tá praticamente lotada E a partir de agora Eu vou ter que começar A literalmente Trabalhar em eficiência Tá Porque senão Eu vou muito próximo De outro dia Não vai rolar Aqui talvez Tá muito próximo também É mano Acho que aqui Não vai dar Pra me encaixar não né É não vai dar Porque outros dias Tem voo também Aqui nesse horário Aparentemente E esses voos galera A maioria deles São diários Tá Aqui ó Frequência Daily Tá vendo Então esses voos diários Eles realmente Tão rolando todo dia Por isso que Tipo terça Quarta Já tá cheio De voo programado Pra semana que vem Porque eles são diários Né A maioria Então demora um tempinho Até a linha Parar de De estar ativa E tal Aí eles renovam Né A linha E aí a gente pode ir Remarcando elas E tudo mais Certo assim então Vou ir remarcando Aqui os voos Que a gente tem disponível E eu vou começar Agora a dar uma analisada Pra ver Algumas causas Que podem estar causando Algumas causas Que pode estar causando É maravilhoso né Algumas coisas Que podem estar causando Um atraso Dos nossos voos Tá Seja o problema No embarque Ou talvez fila desnecessária Na hora de embarcar Ou coisa do tipo assim Mas os banheiros Estão funcionando Tá Os banheiros estão funcionando De boa E eu não tô cobrando Por eles Diga-se de passagem Eu poderia estar cobrando E eu acho que eu devo Cobrar Vou falar bem a verdade Eu acho que eu devo Cobrar Vou falar bem a verdade Distribuir O que é isso aqui Hum Ah Isso aqui talvez Melhore A A disponibilidade A eficiência Do aeroporto Porque ele distribui Aqui Para as pistas Disponíveis A galera que precisa De partir Só que No meu caso Eu só tenho uma pista Então Não faz muito sentido Não dá muita coisa Mas eu quero cobrar Eu quero cobrar O negócio ali Deixa eu ver Taxas de uso Da pista de decolagem Para passageiro Eu preciso de um CFO Para alterar as taxas Olha para você ver Vamos lá então Vamos contratar Esse cara aí Eu quero contratar Eu quero cobrar Eu quero cobrar Pelo banheiro Meu queridão Eu quero Tá Então Enfim Deixa eu vir aqui no pessoal Contratar CFO Executivos Certo Vamos pegar aqui Um CFO Cadê Cadê Eu tenho um CFO Para contratar Mano Eu nem tenho um CFO Para contratar Meu amigão Nossa Aí você me complica Né Meu Deus Eu vou tentar contratar Então alguns caras Da minha equipe Executiva Mano Para a gente começar A ter pelo menos Um pouco mais de controle Diretor de aquisições 65,8 por hora Eu vou contratar A equipe inteira E aí depois Dependendo das circunstâncias A gente dá uma melhorada Tá Tipo a gente dispensa Alguma galerinha A gente recontrata Enfim Né Eu quero ver o peso Dessa galerinha Com a equipe executiva inteira Quanto que Que realmente Eu vou gastar Né E o tão a mais Que eu vou ganhar Porque agora A gente começa a ter Aqueles bônus Né Esses bônus aqui Possibilitar Reajustar Ajustar Salário Redução de custo salarial Em 15% Esse cara aqui Por exemplo Ele possibilita Administrar as taxas portuárias Que é o que eu queria E reduz o imposto Em 25% Diz de passagem Imposto esse Que deixa eu dar uma olhada aqui Quanto Quanto que que me custa Eu nem sei Cara Mostra aqui o imposto Nem mostra Né Tem multas Tem taxas corporativas Tem sim 4.120 Cara Ai 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 É caro com força É muito mais caro Do que qualquer outra coisa Até que é o juros Juros é mais barato Do que o imposto E o uso do banheiro A gente vai cobrar Tá Vou colocar aqui 5 doll 5 reais na verdade Eu mudei agora É 5 reais aí Para a gente fazer essa parada Eu tô louco Para começar a fazer refeição Essas paradas aí Ganhar dinheiro com passageiro No aeroporto É uma das paradas Mais lucrativas que tem Por enquanto o volume de passageiro é pequeno Mas já dá uma grana Já dá uma graninha Então vamos ver aí Como é que vai ser E se a gente vai encerrar o dia positivo A meta é essa A meta é essa Eita aí galera Ontem encerramos com um lucro de 11.476 Isso é um lucro operacional Tá Porque querendo ou não Tem os outros gastos O reembolso do empréstimo E tudo mais Inclusive falando empréstimo A gente tá lá pagando O empréstimo ainda Inclusive na verdade Eu acho que eu nem tenho como Pagar o empréstimo de uma vez Eu sou obrigado E pagando no período Que eu falei Que eu queria fazer o empréstimo Do caso o prazo Eu acho que ele foi De quantos tempos? Acho que foi uns 8 dias Foi algo por aí Em uma semana Foi um dos menores Foi exatamente esse aqui Na verdade Ah Eu tenho como sim Repagar ele Hum Estava mentindo Então no caso Daqui a alguns dias 8 dias A gente já vai ter pago ele todo E cara O negócio agora É segurar mesmo as rédeas E não gastar Tá Eu vou ir administrando Aqui do jeito que dá Deu pra observar Que Opa Aí ó A gente agora tem alguns voos Atrasados de novo Já temos alguns outros voos Aqui Cara Por que que eles estão atrasados? Deixa eu ver Você quer atrasar eles Em uma hora? Eu vou falar Não Não vou atrasar não Vai vir agora Vai Some Vamos Tem que ir Ó Tá saindo aí Da cara do Tesla Airport Pro Presidente Prudente A maioria sai nesses horários E é realmente Na verdade a pista Ela tá meio lotada Assim Vamos ser sinceros A pista está lotada Eu acho que eu vou parar aqui De atender a aviação geral Tá De verdade Tá Começando Depois eu posso até tentar Fazer uma pista Só pra aviação geral Eu acho que vai ser mais interessante Mas eu vou parar aqui De atender a aviação geral Porque isso tá super lotando A minha pista Tá E não dá tanto dinheiro Quanto o comercial Né Vamos ser sinceros Não dá mesmo Vou reparar aqui a pista Reparar Porque são uns 3 mil É mano É muito custo Cara E não só a pista Que a gente tem que reparar Depois a gente tem muita coisa Ainda pra reparar Mas tem as plataformas Que a gente tem que ficar reparando Cada uns 500 Dependendo mil É cabuloso Tá É cabuloso Mas agora sem aviação geral Eu acho que as pistas Vão ficar bem mais folgadas Tá No último caso Dependendo Eu vou fazer Aquela estratégia Que eu falei pra vocês De fazer eles alternados Em forma de escadinha Tipo A gente recebe um voo Aí depois de 10 minutinhos A gente recebe outro Depois de 10 minutinhos A gente recebe outro Depois recebe outro Aí quando o outro sair A gente já vai ter outra aqui em cima E assim vai Que a gente mantém a pista Sendo usada o tempo inteiro Porque vocês podem observar Que agora ela tá parada Totalmente parada Né Então a gente não Não tá conseguindo Ter a usabilidade total dela Né Ah Eu não sei quando tava Com a aviação geral Né A aviação geral chega a qualquer hora A qualquer momento É complicado Mas a minha avaliação Com as companhias aéreas Tirando uma que tem 26 O resto melhorou bastante Tá Bastante 53% e 26% É muita coisa Tá Muita coisa mesmo Então Bem Agora eu vou esperar Tá Eu vou esperar acabar Um pouco desses voos aí Pra gente mudar A estratégia então Da pista Nessa forma de escadinha Que eu falei pra vocês Acho que vai ser muito interessante Eita galerinha 9 horas da noite Eu tava aqui felizão Mano Segundo dia de lucro operacional Bem pouco hoje Mas eu acho que esse lucro Vai variar pra mais E pra menos Dependendo do tanto de passagem Que a gente atender E tudo mais E depois que a gente arrumar Também aqui o degrauzinho De horários Eu acho que vai ficar Mais eficiente A gente vai conseguir Ganhar mais grana Mas cara Mayday 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 Edwards Bay Voo EB285 Classe de peso pequeno Então tá de boa Pra gente pelo menos Se está passando por um Aviso de combustível De emergência E requer Não especificada Tá Ele requer assistência Não especificada A recusa Ou falha de lidar Com esse posto de emergência Incorrerá em uma multa severa E penalidade Na sua avaliação De segurança Devemos encontrar Um pátio disponível Para eles utilizarem Os postos de luz Pode se aceitar Não tem problema A gente tem pátio Disponível A gente só não sei Eu só não sei Se a gente consegue Atender eles agora De noite Por exemplo Acho que dá sim Dá pra atender eles De noite Sem muitos problemas Então aqui A gente está no domingo Vamos colocar ele aqui Vamos ver Se dá pra colocar ele aí Aqui não vai dar não Tá Ele está falando Que está ocupado Por um voo atrasado Aqui Não, não deu Será que vai dar Para eu colocar Essa parada aqui Vocês tem certeza Meu queridão Puts Aí complica Puts Puts Como eu vou colocar Esse negócio aqui Eu não tenho voo noturno Tá falando Que está ocupado Por voos atrasados Os negócios Será que eu preciso De colocar isso aqui Para voo comercial Bem, talvez Vamos lá então Vou pegar aquilo ali E vou botar o voo comercial Vai ter que ser o esquema Deixa eu ver Ai, ó Deu certo Bem Acho que foi, né Foi? Deixa eu ver Acho que foi É, acho que foi Foi sim A emergência como se Foi resolvida Beleza, meu queridão Ai, graças a Deus Graças a Deus Será que o bicho Vai chegar aí Relatório incidente Aviz de combustível De emergência Deixa eu ver Inclusive deixa eu dar uma olhada Nesses e-mails, né Estou fazendo contato com você Sobre o relatório de incidente Você concluiu 0% das etapas Desse incidente de emergência Eu sei o que Desasculação de manipulação F Mano, como assim, velho Acabei de arrumar Com o resultado dessa Verganhosa nota Você foi multado em 25 mil E a nossa Desasculação de segurança Caiu Como assim, cara Eu liberei o bagulho Eu coloquei o cara ali ainda, mano Como assim Será que é porque Ele resolveu por outros meios Eu não sei, cara Desejo de atrasar o voo em uma hora Não precisa, velho É só sair, mano É de boa, velho Parte aí pra nós Calarai Mano, os caras ainda me mutaram, velho Aí é óbvio que o meu lucro Foi pro saco, né A gente pagou uma multa cabulosa Se não fosse essa multa Era pra mim ter tido um lucro aí Tão grande quanto do Do último dia Pra falar a verdade Mas pelo menos o empréstimo Tá sendo pago, tá Vale a pena dizer que o juros É de 1.600 por hora Então ele é bem pesado, tá No nosso bolso aqui E no geral A avaliação também aqui Com as companhias aéreas Tá boa, mano Ele ainda vai melhorando bastante Na verdade Apesar desses atrasozinhos aí A grande verdade É que a gente tá conseguindo Aqui manter bem, tá O que que eu vou fazer agora Então, galera Esse é o objetivo Pro próximo episódio, tá Eu vou liberar Todas as plataformas, tá A gente vai abrir Todas as plataformas de pouso E a gente vai fazer Esse esqueminha de grade De escadinha, tá Então a gente vai pegar As seis plataformas Que a gente tem E vai começar Tipo assim A cada dez minutos A gente coloca um aviãozinho Vale a pena dizer Que usando essa tática A eficiência vai ser boa Mas se acontecer Uma emergência tipo essa Acaba atrasando a grade inteira Porque ela vai ficar perfeitinha Mas se tiver um atraso ali Fudeu O dia inteiro vai ficar zoado Como eu não tenho voo noturno Então se atrasar muito Ainda assim Não vai virar uma bola de neve Que não Dei como Resolver não ser Com reagendamento De voo Porque a gente consegue Colocar elas aqui À noite Então se atrasar Atrasa Atrasa Empurra até à noite À noite a gente não tem voo Então a gente ajusta O horário à noite Mas no geral As avaliações estão boas Sim Sobre os passageiros Bem Eu tentei melhorar um pouco Aqui no último corte A avaliação dos passageiros Principalmente segurança Na verdade Porque se a gente for ver Aqui embaixo Dá pra ver que tá Meio zoadão Provavelmente a gente Precisa do esquema de bagagem Que inclusive eu fiz pesquisa Aqui Mas eu não tenho dinheiro Pra aplicar ele por enquanto E pra tentar levantar Uma grana maior Eu tô fazendo a pesquisa De franquias e lojas Que a gente deve fazer No próximo episódio também A gente começa a levantar Uma graninha separada A gente tem espaço No terminal aqui Pra construir loja Eu imagino Então vai dar pra gente Fazer essas paradinhas aí E ganhar uma graninha A mais pelo menos Mas enfim Eu vou exerir por aqui então Se vocês gostaram Por favor não esqueça É só o like Se inscrever no canal E até a próxima Tamo junto E foi